Oi foqueiros, o Alain é o novo líder e casou literalmente o caos. Colocou a Camilinha no taco nada, o Té e a Kathleen também. Só que durante a festa rolou algumas coisinhas. Porque os meninos que estão no taco nada fizeram o caos, né? Sendo que o buffet não era para os meninos no taco nada. A Camilinha, a frontosa, foi lá, pegou a Dailana, a Kathleen e o Té. E sendo que o líder não estava colocando regras. Então eles estavam aproveitando, até debocharam da liderança do Alain. Passadas, eu também tô. E rolou ainda muita coisa. Até o Miguel, gente, lançou o passinho dele. Com certeza foi o Andin que ensinou. Percebe-se, né? Tá tudo pra frente, hein? Gostaram? Deixem aqui nos comentários. E a Camilinha, como foi embora cedo, ficou passada com tudo que aconteceu na festa. Pois o Alain está correndo risco de perder a liderança. E ela, como fez todas as tarefas, ela quer. Ela quer a liderança pra viajar, pra ver o Gabi. Curiosos? Confira o vídeo, assiste até o final e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Nossos quatro finalistas pra lideranças estão aqui. E a prova hoje é a seguinte. Daqui a pouco todo mundo vai se enfiar naquele quarto ali, todo mundo. E no banheiro. E eu vou colocar seis bolinhas dentro de alguns copos que estão aqui. Seis. Quem pegar mais bolinha é o líder. Ou seja... É sorte. É sorte. Outra coisa que eu analisei vocês a semana inteira e defini. O líder ou a líder, tá? Vai ter que eliminar duas pessoas de não ir de forma nenhuma pra viagem. Lembrando que semana que vem temos a última prova da liderança. E na semana que vem, se a pessoa for eliminada, tem uma chance de se safar. Mas semana que vem não tem poder nenhum. Todos os poderes estão nessa liderança da viagem, tá? Todos os poderes relacionados à viagem estão nessa liderança. Deixa eu fazer um teste aqui, ver se dá pra ver a bolinha com a luz. É verdade. Vou fazer o teste aqui agora, ó. Nem com a luz em cima dá pra ver. Nem com a luz em cima dá pra ver. Então, não tem perigo, vai ser incrível. Boa sorte pra vocês. Então, bora lá. Regras dessa prova. Quem ganhar essa prova está automaticamente na viagem. E durante toda a viagem que vai durar pouco mais ou pouco menos de um mês, é líder a viagem inteira. O quadro para semana que vem, tá? E semana que vem temos a chance de livrar mais uma pessoa. Ítalo, e se eu estiver em um time? Porque vai ser dividido dois times pra jogar futebol. Serão times de três pessoas. A casa temos nove estudantes. Dos nove, um vai ser líder. Ficam quatro do time, quatro no outro. Dois vão ser eliminados. Ficam três no time, três no outro. E aí, caso a pessoa que ganhar a prova semana que vem estivesse em algum time, ela pode honrar o time e ir até o final e ajudar o time. Ou ela pode simplesmente não jogar no time e deixar o time com duas pessoas em desvantagem. Então tudo isso pra semana que vem. Já parou de chorar, tudo em paz. Vamos agora colocar o Estaco Nada, Pajaíno, pra área reservada de vocês. Cadê? Quem é mais Estaco Nada? Quem é Estaco Nada? Você. Catelyn e Dailane. Bora? Já vai agilizando a vida. Leva aí minhas baterias mesmo, meu amor. Leve. Ficam uma coelhinha. Vem o dele. Tem líder. Não tô vendo nem o líder. De novo. Vem o pagão, o senhor. Um líder. Dá certo, viu? Um liderança sem líder no tema. Gente, nada a ver, já faz... Não, minha filha. Quatro semanas que tá sem líder, nem faz que sem líder. Duas da manhã, vocês estão liberados, como sempre. Nós não temos que pagar esse jogo. Tá aqui. Agora nós temos que ser amigos, nem que nós não temos que pagar esse jogo. É o pior que eu boto o fé. Vocês acreditam que eu boto o fé? Mulher, quer isso? Não, eu juro. Você sabe jogar. Mas pelo tamanho, pelas estaturas, eu acho. Amanhã, mamãe chega já. Amanhã. Você vai pra cá, fizer a senhora, né? Assistiu cinco anos na semana e sem ser líder. Não tá com nada, enfim. Passou por tudo, não tá com nada. E fica assim, igual um bagoió. Não, você vai ser esse aqui, não. Não tá na alguém. Cadê a Camila? Eu sou a nova de ninguém. Até sem zoada aí. Bora. Meu Deus, que quarto é esse, gente? Deixa. Eita, uma peitosa. Será que é ser líder desse jeito, gente? Nem existe líder. Vamos, gente. 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 E aí, líder? Quem vai no seu elevador? É quantos, hein? Você, mais três, eu e eu. Bora. A gente tá com tudo. A gente tá com tudo. Então vai. Entra, entra. Beijos. E aí, gente. Quem vai mais vocês? Arrasta aí uns três. Bota uns três em outro carro. E esses aqui vão comigo. Vai qual carro hoje? Nada. Todo mundo. Todo mundo. Parecendo que tá vindo fazer um... General, eu tô general. Olha isso. A gente tá comandando. O povo com essa roupa de não balada. Olha só, tá comandando. Olha só. Olha só. Eu tô saudada. Eu te crio. Olha só. Vai que eu vou fazer segurança. Gente, ela fala, faz uma roupa, gente. Não pegue nada, alugar porque não sei o que do exército. o exército ele só tá ligado o exército é uma roupazinha até o colete tudo se eu passar se eu passar não tu é liso tu não manda em tudo também não caralho e aí aqui do sofá só duas da manhã tá então ó e tu não era casado né e tu não é ele bora aproveitar a sua festa vamos comer primeiro bora eita randali ó não tá com nada não pode não vocês não tá com nada vocês não tá com nada não pode olha a hora que a lã vem vem ô alô preste atenção rapaz é tua liderança preste atenção tá difícil assim viu tá pegando gente e honas e aí e aí tu vai beijar ou não vai esse aí ó vamos subir esse aí ó vai meu amor eu sou casado tá bom o meu filho pode beijar na frente de sua mãe não beijou eu sou de maio ah é ela é emancipada vamos sobe vai 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 quem é rainha meu deus do céu meu deus do céu ei eu quero ela é quem é ela 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 eu como é ela ela é ela é ela é ela ela e ela 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto